E hoje vai acontecer aqui em Três Lagoas, aliás, nesse final de semana, começa hoje aqui em Três Lagoas, a Assembleia Eletiva da Pastoral Carcerária Regional Oeste 1. Para a gente falar sobre este evento, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Almir, ele que veio de Florianópolis, Santa Catarina, para poder participar desse evento. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom, vamos falar para a gente então sobre esse evento, né, vai acontecer de hoje até domingo aqui em Três Lagoas. Qual local? O Centro Diocesano, é isso? Isso, então no Centro Diocesano de Pastoral é uma Assembleia Eletiva que normalmente os estados fazem as suas assembleias para eleger ou reeleger os coordenadores estaduais. E aí a equipe que faz parte da coordenação nacional da Pastoral Carcerária, a gente se desloca até os estados para acompanhar esses momentos, enfim, e para assessorar também. Eu atualmente, eu moro em Florianópolis, mas eu sou vice-coordenador da Pastoral Carcerária Nacional e a nossa sede é em São Paulo. Então eu fico, assim, pouco tempo em São Paulo, mas em Florianópolis, que eu moro lá, mas aí me desloco tanto para São Paulo quanto para os outros estados. E agora esse final de semana, então, estamos aqui para essa atividade. E como que vai ser essa atividade? É um encontro formativo, na verdade, onde a gente vai tratar mais questões de saúde. Nós, a Pastoral Carcerária, ela tem algumas comissões que atendem algumas demandas específicas da Pastoral. Nós temos, por exemplo, a questão que na verdade não é uma comissão, uma coordenação, da mulher presa, que é coordenada hoje pela Rosilda e que tem uma equipe, que é um grupo de trabalho que coordena, que ajuda, assessora, enfim. E temos uma comissão de saúde, temos uma comissão de justiça restaurativa, temos possivelmente outras que devem surgir no futuro, como a questão LGBTI a mais e outras questões que aparecem bastante dentro das unidades prisionais. E aí, então, a questão da saúde é uma preocupação muito grande nossa por causa da situação mesmo precária da saúde dentro das unidades prisionais. Eu sou padre e sou formado em enfermagem e parapsicologia. E aí, então, eu presto um pouco essa assessoria diante daquilo que eu conheço e pela minha atuação na área da saúde já há bastante tempo, mais ou menos 30 anos, que eu atuo em hospitais públicos do estado de Santa Catarina. E aí, com isso, eu consigo ajudar um pouco a Pastoral nessa demanda. E nesse encontro aqui, nós vamos tratar um pouco da saúde, não só das pessoas presas, mas da saúde das pessoas que visitam os presos. Principalmente nesse tempo, ainda não tão assim pós-pandemia, mas estamos caminhando talvez para essa pós-pandemia. Então, nesse tempo agora, de pandemia, as pessoas, os nossos agentes da Pastoral, muitos são pessoas idosas que enfrentaram toda a situação da pandemia também. E temos muitas questões, assim mesmo, dos nossos agentes que acabam dificultando a vida deles, a atuação na igreja e na própria Pastoral. Então, o nosso tema desse final de semana é um pouco nessa linha. Um pouco também da saúde ou da falta de acesso à saúde dos presos e presas e também a questão da nossa saúde de agentes da Pastoral. Esse é um evento que ele tem um público definido ou é aberto para a comunidade? Ele é um... o público é... são o pessoal que atuam na Pastoral Carcerária. Mas parece que tem uma abertura, tem outras pessoas também de outros pastorais que virão. E, assim, se fosse, no caso, algumas palestras ali, seria tranquila para qualquer pessoa participar, porque é bem... serve para todo mundo. Em Três Lagos tem a Pastoral Carcerária? Tem, né? Bacana. Tá certo, padre. A gente quer agradecer pela tua presença, né? O padre que, inclusive, está acabando de chegar de Florianópolis, né? Primeira vez que vem em Três Lagos para esse evento aí, a Assembleia Eletiva da Pastoral Carcerária Regional, que acontece neste final de semana em Três Lagos. Hoje, sexta-feira, sábado e domingo também. Obrigada pela sua presença. Por favor. Obrigada. Obrigada.